Já pensou em ganhar dinheiro apenas usando aplicativos na internet e conseguir tirar uma renda mensal por isso? Então no vídeo de hoje, vim trazer pra vocês um aplicativo onde você vai conseguir isso tudo e o melhor de tudo. Pra retirar o dinheiro de lá é bem fácil e você não precisa ser maior de idade. Então se você se interessou por esse aplicativo, fica até o final do vídeo que eu vou te explicar passo a passo. Fala aí, pessoal! Beleza! Então é isso aqui, é o Paulo, galera. E bom, nesse vídeo, vim trazer aqui pra vocês um aplicativo onde você vai conseguir dinheiro aqui com a internet. É um aplicativo muito mais fácil do que o normal. Um aplicativo onde você vai cumprir pequenas coisas ou convidar amigos, aí depende do que você preferir fazer dentro do aplicativo, que você vai conseguir ter uma renda aí bem maior. Rapaziada, eu quero falar aqui pra vocês que aqui no canal tem vídeo novo todo dia às 11 horas da manhã. Então se você gosta desse tipo de vídeo aqui de como ganhar dinheiro com a internet, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação que todo dia, 11 horas da manhã, tem vídeo novo aqui pra vocês explicando como ganhar dinheiro com a internet. Então é isso. Se você quiser ter mais 3 vídeos por semana, passa lá no meu canal 2, meu canal secundário, onde tem mais 3 vídeos por semana, toda segunda, quarta e sexta. Tem vídeo novo lá pra vocês explicando como ganhar dinheiro com a internet também. Mesmo estilo desse aqui, só que mais 3 vídeos por semana lá. Em totaliza aí mais de 40, mais de 45 vídeos aí por mês. Então é isso, rapaziada. Espero que gostem do vídeo. Qualquer coisa, deixem nos comentários aqui que eu vou ler e é isso. Fiquem com o vídeo. Então, rapaziada. Como eu falei ali pra vocês, esse aplicativo vai te dar uma renda mensal, uma renda absurda. Ele é muito parecido com aquele nosso velho amigo Kawaii TikTok, onde você consegue dinheiro assistindo vídeos rápidos, convidando pessoas que é muito dinheiro. Eu tô falando, não tô falando de aplicativos onde você tem que assistir milhares de vídeos. São aplicativos de vídeos curtos, praticamente como TikTok e Kawaii funcionavam época atrás. Só que nenhum deles é um aplicativo muito mais fácil de se indicar, porque também não tem pessoas usando ele. Porque é um aplicativo, vamos dizer, relativamente novo, porque ele é pequeno ainda, né? O aplicativo é esse aqui, rapaziada. Parece até um pouco com o TikTok. É esse tique aqui só. Esqueceram de finalizar a palavra aqui, ó. É só esse tique aqui. E é o seguinte. Eu vou explicar aqui logo pra vocês que todos os vídeos vão estar borrados aqui. Todos os que passarem na tela aqui do próprio aplicativo por problema com o YouTube. Então eu não vou mostrar nenhum vídeo aqui só pra não estar dando problema. Então, se tiver borrado, entendam que é por esse motivo. Aqui, ó. Pode ver que aqui já abriu a tela inicial e aqui já aparece esse baúzinho aqui no canto direito. Não sei se tá dando pra vocês verem certinho esse baúzinho aqui no canto direito. Onde você vai começar a ganhar. Parecido como era no Kawaii, onde a bolinha fica girando e você fica recebendo moedas aí por estar assistindo vídeos. Aqui, ó. Vou clicar na moeda e abrir já a tela da promoção onde a gente vai começar a ganhar aqui dentro do aplicativo. Pode ver que só por você entrar aqui dentro, você já vai começar com praticamente um real. E tem um segredo. Eu não usei código de ninguém. Eu não entrei com código de indicação de ninguém porque eu não tinha ou não tenho ainda um código de indicação. Não tenho ninguém que use esse aplicativo. Mas o meu código de indicação pra vocês tá aqui na descrição. Pra você utilizar o código de indicação é muito fácil. É só você vir aqui e arrastar o máximo pra baixo aqui, ó. Nessa tela. Vai vir aqui em entrar em VITCODE. Essa opção aqui, onde você vai ganhar 20 mil pontos só pra colocar. Preste atenção ali que já tem um tempinho onde você coloca o código. Se você demorar muito tempo depois do registro, se você não colocar o código, você perde essa opção. Então é muito importante que você faça o mais rápido possível antes que acabe a promoção. Então é uma coisa bem básica mesmo, só pra vocês prestarem atenção. Entrou, usou o código. Depois você vai convidando pessoas e trazendo ou fazendo outras missões. Ou assistindo os vídeos aqui. Vou explicar mais perfeitamente pra vocês. Aqui, você vai vir nessa tela aqui e vai colocar o código que tá aqui na descrição. Embaixo aqui, que é esse código que tá aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Que é o código da minha conta. Aqui no caso, é... Cadê aqui a tela de código? Aqui tem a aba de perfil e o meu código é o 25240122. É um código bem grande, então vai tá aqui na descrição do vídeo. Pra vocês poderem estar usando lá quando vocês se registrarem. E é o seguinte. Pode ver ali que já começa com 79 centavos. É, 79 centavos sem usar nenhum código. Você usando o código já vai pra 1 real só por se cadastrar. E o melhor de tudo aqui nas opções de saque aqui já aparece que tem a opção do Pix. Que é a melhor opção de todas. É a opção mais prática de retirar o dinheiro aqui. Então já tem Pix aqui pra você poder retirar. Então, você vindo aqui, já vimos que tem a opção Pix. Eu vou até voltar lá pra mostrar pra vocês o mínimo de saque onde é permitido dentro do aplicativo. Mas normalmente não tem mínimo de saque. Tem dependendo do valor que você tiver. É, o mínimo de saque é 5 reais, que é muito baixo. Então, 5 reais, 10 reais, 50 reais. Esses aí são os valores de saque que tem dentro do aplicativo. Que cai entre nós e é um valor bem baixo pra você poder retirar. Então, é algo bem no nosso mundo mesmo que não demora tanto assim pra você retirar. Agora aqui você vem em convidar. Pra você começar um dos métodos de ganhar dentro do próprio aplicativo. Aqui em convidar, você pode ver que aparece aqui o seu código. No meu caso aqui, vou ficar assim porque senão eu fico olhando muito pra baixo. Aqui no meu caso aqui é o 25240122. Pra você vai estar o seu código. Aqui aparece que eu não convidei ninguém ainda. Que minha renda por convidar não foi nenhuma. E aqui aparece o ranking de pessoas que mais convidaram. Então, aqui eu tô zerado ainda. Convide um amigo para obter 10 mil moedas. Então, convidou um amigo, obteu 10 mil moedas. Perfeito. Aqui, já estamos entendidos. Aqui tem a tela de vídeos. Onde eu vou deixar rolando aqui o vídeo. Porque o vídeo vai estar borrado aqui pra vocês. E aqui vai ter o baúzinho enchendo ali no canto. Quando esse baú encher, você vai receber ali ó. Você recebeu 400 moedas só por assistir um vídeo. Vocês perceberam que por indicar uma pessoa, você ganha 10 mil. E só por assistir um vídeo de H400. Então, você nem precisa necessariamente indicar. Obviamente, que se você indicar, vai ser absurdamente mais fácil. Mais prático de você poder retirar esse dinheiro o mais rápido possível. Porque é bem mais simples. Você não precisa ficar assistindo vídeos. Mas, se caso você é viciado aí em TikTok ou Kawaii. Ou algum outro tipo de aplicativo de vídeo curto. Compensa bem mais você assistir um que vai te dar dinheiro. Vai te dar lucro por isso. Em vez de você apenas perder tempo. Então, você vem aqui assistir os vídeos curtos. Obviamente, que o vídeo curto daqui não vai ser tão bom igual o dos outros aplicativos. Que já está com o seu algoritmo já prontinho. De vídeos que você quer assistir. Mas, aqui também, ao decorrer do tempo, você vai ajeitando isso aí. Então, aqui. Aqui está o segundo método. Que não seja convidar. Clicando no baú, aparece o terceiro método. Que é um método um pouco mais complicado. Vamos dizer assim, que vai demandar um pouco mais de tempo. Que é o de cumprir missões. Mas, você pode ver que o valor que ele vai te dar aqui. É um valor extremamente maior. Por que que, ó. Pode ver que ele vai te dar aqui, acho que 16 milhões. Vai te dar 16 milhões. Por você apenas completar uma missão. Mas, claro. Essa missão que você vai ter que completar. É uma missão um pouco mais difícil. Vou até ver qual que é essa missão aqui para falar para vocês. Aqui, ó. Instalar o aplicativo aqui. Clicar, adicionar dinheiro. Obter 80 mil moedas dentro desse aplicativo. E é isso. Obteve 80 mil moedas dentro do próprio aplicativo. Você vai receber aí 80 mil. Mas, só por você baixar o aplicativo ali, ó. Instale o aplicativo e complete o registro. Você já ganha 5 mil. Então, você nem precisa completar todas. Se você completar todas, você vai receber o prêmio máximo. Que é de 5 mil, 8 milhões e 8 milhões. Você vai receber o prêmio máximo se você completar tudo. Mas, se você não quiser completar. Se você quiser instalar mesmo. Você já pode. Aqui tem outras missões. Outras missões que você pode fazer também. Mas, as missões aqui. Quero que vocês entendam como que funciona. Esse quesito de convidar. De você baixar aplicativos e completar missões dentro do próprio aplicativo. Para estar recebendo. Então, rapaziada. Esse aí foi o vídeo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo bem completinho. Um vídeo bem mais rápido. E também tem um método onde você pode postar vídeos. Onde você pode vir aqui na câmera. E publicar um vídeo que você quer. Então, qualquer vídeo que você quiser aqui. Você pode publicar aí também dentro do aplicativo. Usar como uma rede social normal. Onde você usa. E é isso, rapaziada. Fiquem com Deus. Até amanhã. 11 horas da minha. Se inscreve aí. Deixa um comentário que você achou sobre o vídeo. E é isso. Até.